Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Marcela Santai, faço parte aqui da equipe da Via Paris e Calçados, né? A Via Paris está completando esse ano 15 anos de mercado, tá? Gostaria hoje de estar falando um recadinho pra vocês, que dia 1º de outubro agora é o dia do vendedor, né? Aqueles que estão conosco há anos, outros que estão chegando agora, tá bom? Deixar aqui nosso muito obrigado, nas dificuldades do dia a dia que a gente enfrenta, né? Muitas vezes por alguma falta, alguma coisa relacionada à venda. E a gratidão de ser vendedor, né? Que assim, é um desafio pra nós, né? Todos os dias ali, no tete é teto dos clientes, tá? E a gratidão em poder trabalhar com vendas. Eu só faço isso desde sempre, né? Gerencio as meninas aqui da melhor maneira possível. Vendedor é uma gratidão imensa, porém muito difícil, né? Mas que a gente consegue tirar de lenta aí durante todo esse tempo. Agradecer aos nossos clientes de anos, aos nossos clientes novos, que se tornaram vendedoras aqui da Via Paris e do território nacional. Eu quero deixar nosso agradecimento a esse dia 1º de outubro. Lembrando que vocês fazem parte da equipe, se tornando nossas vendedoras. Meu muito obrigado! E aí E aí E aí E aí